Mateus capítulo 4 versículo 19 E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Tome posse das promessas da nova aliança, as promessas feitas à igreja, a noiva do cordeiro. Sabe, o evangelista Mateus escreveu a primeira promessa que Jesus fez logo no princípio do seu ministério, quando chamou os primeiros discípulos, Simão Pedro e seu irmão André. Jesus fez o convite, ele simplesmente disse, sigam-me. Não lhes prometeu trabalho, saúde, prosperidade financeira, fama, nada disso, poder material, enfim, nada. Na verdade, aqueles pescadores os seguiram, atraídos pelo convite, sem nada que lhes atraísse para outras coisas. Eles não questionaram Jesus com coisas do tipo, quem é o Senhor? Ou, para onde iremos? Quem agora irá cuidar da nossa família? Como teremos a provisão para as nossas necessidades básicas? Absolutamente nada. Nada disso eles questionaram. Eles apenas ouviram a promessa que foi feita. Eu os farei pescadores de homens. Uma promessa intrigante, você não concorda? Pescar peixes era algo natural para eles, pois entendiam bem da profissão. E com essa profissão tinham o sustento para si e para os seus. Mas, e pescar homens? O que significava aquela expressão? Onde estariam os homens como peixes? A palavra vai dizer em Mateus 4.20 que, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Sequer consultaram alguém. Pedro não pediu para ir para casa, falar com a esposa e a sogra, nada. Nada mesmo. Deixaram tudo o que tinham para viver e se foram, com uma promessa que não entendiam. Para segui-lo, eles tiveram que abrir mão de tudo. Do autossustento, da família, dos amigos, da casa, enfim, tudo. Tudo para ficar na dependência daquele homem que os chamou. Apenas confiando em que alguém que não conheciam, porém falava com a autoridade de Deus. Imagine o que não deve ter passado na mente da esposa de Pedro, ao saber que o seu marido, o pescador que sustentava a família, agora tinha deixado a rede e saído atrás de um homem que apareceu dando-lhe uma ordem para que o seguisse. Uma coisa boa é que a esposa de Pedro não pediu divórcio. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5 Que coisa boa saber que Pedro era um líder que andava fazendo a obra, levando consigo a esposa, e que ela era cristã. Glória a Deus por isso. Sabe, Jesus cumpriu a sua promessa, porque ele é fiel. As suas palavras não passam, tudo o que ele fala, ele cumpre. E glória a Deus por isso. Fez daqueles pescadores de peixes, pescadores de homens, ensinando-os por quase três anos as coisas do reino de Deus. A promessa feita não se cumpriu imediatamente. Houve um tempo para que aqueles homens estivessem prontos para dar continuidade à missão que ele, o próprio Senhor Jesus, veio fazer na terra. Eles precisavam se converter, precisavam receber o Espírito Santo para terem vida espiritual, serem revestidos de poder. E depois sim, em um só dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, pescou quase três mil homens. Jesus cumpriu a sua promessa. Primeiro soprou o Espírito de vida espiritual em Pedro. Depois, Pedro foi cheio do Espírito Santo, o qual Jesus prometeu enviar. Agora ele estava capacitado para ser um multiplicador de almas para Jesus. Existem muitos cristãos que vivem na casa de Deus, são até bons cristãos, fiéis ao ensino da igreja, dizimistas e ofertantes, trabalham na igreja, tudo certinho. Porém, não pescaram nenhum homem sequer para o reino de Deus. É bom repensar o chamado de Jesus para a minha e para a sua vida. Jesus o chamou, sim, com a promessa de fazer de todos quantos seguem pescadores de homens. Os discípulos seguiram a Jesus sem interesse algum materialmente, sem visar proveito próprio, status social ou poder financeiro. Simplesmente o seguiram e ele cumpriu a promessa. E nós? E eu? E você? Aceitamos seguir a Jesus atraídos por que tipo de promessa? Seja sincero aí com você. Qual foi a motivação que te levou a seguir Jesus? Será que foi para que fizesse de você um pescador de homens? Ele deixou todas as instruções para isso. Mas será que somos, de fato, pescadores de homens? A propósito, quantos peixes ou homens pescamos neste ano? Para quantos falamos da necessidade de se reconhecer pecador, se arrepender e crer em Jesus e seguir? Para quantos nós falamos da necessidade da convicção do pecado, do arrependimento genuíno e da fé em Jesus a fim de segui-lo? O que nós estamos oferecendo quando convidamos alguém para seguir Jesus? Será que temos dito para as pessoas que elas se tornarão pescadores de homens? Que tal sermos honestos com a gente mesmo? Para que seguimos Jesus? Será que verdadeiramente o seguimos como discípulos ou apenas como interessados no que Ele pode nos dar? O verdadeiro discípulo deve ser como seu mestre, que sua prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. Priorizando o reino, as demais coisas certamente serão acrescentadas, como disse Jesus no Evangelho de Mateus 6,33. Sabe, ainda há um tempo para mudar. Caminhando como discípulo, como servo, amigo, membro do seu corpo, a noiva de Cristo, até o grande dia das bodas, onde estaremos no grande banquete do perdão, pela graça. Aleluia! Sabe, Jesus convida os pescadores da Galileia, pessoas sem conceito diante do povo de Israel. Ele não escolheu para serem participantes da sua noiva os nobres deste mundo, os sãos, os perfeitos, os melhores, nada disso. A escolha foi dos cegos, dos aleijados, dos mancos, os leprosos, os desprezíveis, sem valor humano, até aqueles que, segundo a lei, não podiam entrar na congregação de Israel. Eunucos, gentios, nada de discriminação, nada de acepção de pessoas. O convite é para todos quanto quiserem sair do senhorio do outro para o senhorio de Cristo. E uma vez debaixo do senhorio de Cristo, eu e você nos tornamos discípulos. O que podemos fazer para expressar o nosso amor por ele? Ele disse que aquele que o ama guarda a sua palavra, ou seja, obediência é o presente que ele espera de nós. A cada ano que passa, nos aproximamos do grande dia, quando a noiva se encontrará com o noivo amado. Imagine como será fantástico este encontro, a noiva com um corpo semelhante ao do noivo, ataviada. Em Apocalipse 19 diz, ela se ataviou a si mesma, ver a Jesus, o noivo, face a face, só de pensar a minha alma se enche de alegria, glórias ao senhor, aleluia. Quando estivermos frente a frente com Jesus e ele nos perguntar pelos discípulos que fizemos, o que haveremos de responder? Este questionamento precisa motivar o meu e o seu coração. O dia se aproxima e hoje está mais perto do que ontem. Amados, não nos deixemos endurecer pelo engano do pecado, mas vigiemos e busquemos obedecer ao que Jesus mandou, a fim de que possamos agradá-lo. Tem um canto da harpa cristã muito lindo que diz, no meu barco a remar, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar. Com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei. Minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom. E me dizem que não devo continuar, mas Jesus me quis mandar, e por isso vou pescar, até que eles se aprazem em me chamar. Se há coisa de valor e a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que no mundo eu ganhei. Sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, se Deus falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, e se tiver um pedido especial para que eu ore, escreva aí nos comentários, amém? Agora feche os olhos, eu quero orar por você. Santo, santo, santo é o Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus, Salvador, o meu Redentor. Me alegro, Senhor, na Tua palavra, me alegro no Teu amor, na Tua graça que é derramada de forma imerecida a cada um de nós. Deus, que haja uma transformação real, que possamos entender o verdadeiro propósito que tens, Pai, as nossas vidas. A Tua palavra é clara. Sigam-me e eu os farei, pescadores de homens. Deus Todo-Poderoso, que tenhamos mesmo sede, Pai, por vidas que estão em pecado e que precisam da Tua graça. Ó Poderoso Deus de Israel, usa-nos de maneira ousada, que sejamos ousados no Teu amor, Pai, e que sejamos também usados para a expansão do Teu reino, porque cremos que esta é a Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, somos tão gratos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Guarda-nos, Senhor, dá-nos um dia de paz, um dia de vitórias e um dia, Pai, transformador, a fim de que comecemos a cumprir o Seu propósito em nossas vidas. Oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré, nome que está acima de todo nome. Amém. E amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe. Ative também.